O que é a edição semanal do Think Tank? O que é que vamos tratar esta semana? Vamos regressar a França para analisar os resultados das presidenciais e tentar perceber o que é que se vai passar das presidenciais às legislativas. E há aqui uma pergunta que se impõe. Se a maioria presidencial não for compatível com a maioria parlamentar, onde é que fica o poder de decisão em França? Fica no Parlamento ou no Eliseu? Quanto a Portugal, também vamos lutar Portugal, vamos ver como se passa do Welfare State para o Warfare, ou seja, do social para o militar, com dívida e sem crescimento. Joaquim Aguiar, vamos começar por França. Surpreendeu os resultados? Não só não surpreende, como ainda por cima é o padrão que se repete em todos os sistemas políticos europeus, ou seja, bipolarização... Fratura do país ao meio? Fratura da sociedade praticamente ao meio, entre aqueles que defendem o proteccionismo do mercado interno e aqueles que defendem a globalização dos mercados e a livre circulação de produtos, capitais, pessoas e serviços. Ora bom, este contraste é tão estrutural, é tão repetido em cada sistema político, que na prática isto significa que ninguém consegue encontrar uma solução. porque cada um que se aproxima da solução tem logo a seguir o efeito dos que, ao lado, não têm essa solução preparada para convergir. E, portanto, do ponto de vista, por exemplo, da União Europeia, isto em lugar de dar consistência à União Europeia, pelo contrário, fragmenta a União Europeia em vários programas possíveis, quando, de facto, devíamos ter programas unificados que permitissem responder a esta escolha entre mercados internos pequenos, sem potencial de crescimento, e mercados abertos, dinâmicos, com geração de desigualdades, mas também com grande crescimento. Ora, a verdade é que a pior das desigualdades é a desigualdade da pobreza e da estagnação. Sim, mas não surpreendeu este aspecto. É que, quando nós olhamos para os indicadores fundamentais da França, notamos uma grande melhoria nos últimos anos. Por exemplo, a França tinha um desemprego estrutural muitíssimo elevado, acima de 10%, e, neste momento, está na casa dos 7%. A dívida pública está a cair, a economia está a crescer. O que é que se passa que Macron não conseguiu passar para o eleitorado esta sensação de melhor bem-estar do que existia anteriormente? O que passa é a teoria da desigualdade. De tanto se falar na desigualdade, a desigualdade passa a ser uma realidade, mesmo que as estatísticas não o confirmem. De facto, não há dúvida que a globalização competitiva gera desigualdade entre os que têm capacidade competitiva e os que não têm. Pode haver, para além disso, escolhas políticas. Há os que escolhem o emprego produtivo, há os que preferem a distribuição do Estado Social. Ora, este tipo de contraste torna difícil a condução política, na medida em que, quando se satisfaz uns, está-se a sacrificar outros. No caso francês, há um aspecto adicional. É a transformação do sistema partidário. Quem diria, há 10 anos, que o Partido Socialista, do heredado de Mitterrand, e os partidos conservadores, que ainda eram heredado do De Gaulle, iam desaparecer nestas eleições presidenciais. Portanto, esta transformação significa que há dois blocos, um à esquerda e outro à direita, dois blocos eleitorais, e no meio há um partido novo, que é o Partido do Presidente, a Marche, o Républicain a Marche, mas que não tem ainda consistência suficiente para poder ser uma maioria parlamentar. Este vai ser o desafio para as eleições legislativas. Já vou voltar às legislativas, deixe-me só ouvir a opinião do Jorge. Jorge, nós olhamos para os números do triunfo de Macron, e aquilo não deixa de ser preocupante. Por exemplo, ele consegue obter maioria, e uma esmagadora maioria, acima de 50 anos. Todo o eleitorado jovem acabou por votar, ou uma boa parte do eleitorado jovem, acabou por votar em Marine Le Pen. Isto não é um problema a prazo para a França. É um problema que Macron vai ter que resolver, porque a partir do momento em que Macron é eleito, é eleito como o Presidente de todos os franceses, e, portanto, no discurso que ele faz, é um bom discurso, em que ele percebe a fragilidade da sua própria eleição. Exatamente. Ou seja, ele percebe que o eleitorado está fraturado, e que, portanto, há um trabalho novo para a presidência francesa, que é, se quisermos criar uma unidade diferente, uma unidade, não é de comando, mas unidade de concessão de vida da França. Quando o Joaquim há pouco falou na ideia do... É um espanto os dois partidos centrais da democracia francesa terem desaparecido, Há uma coisa que, para quem faz análise política, nós temos de ter a noção, é que o que não desaparece são os eleitorados. Os eleitorados é que fazem os partidos, e muitas vezes nós temos a tendência de dizer que os partidos fazem os eleitorados. Mas, nos momentos críticos da sociedade, são os eleitorados que decidem quem é que deve estar no comando da condução política. Ora, se nós pararmos e pensarmos um bocadinho o que é que se passou nos últimos anos, nós verificamos que há uma fragmentação e uma fratura na sociedade europeia e na sociedade americana. Portanto, as economias mais desenvolvidas, com mais, diria, com mais consistência democrática, consolidação democrática, e essa fratura é uma fratura que nós não a podemos omitir. e a pior coisa que pode acontecer à política é achar que aqueles 40 e tal por cento não deveriam ser representados, se quisermos, no Parlamento ou na Presidência Francesa. E isto é muito importante dizer isto porquê? Porque nós assistimos à saída do Reino Unido, da Inglaterra. Assistimos a crescimento de todos os movimentos extremistas que têm uma concepção nacionalista da sociedade. E a resposta que o centro moderado está a dar é nenhuma. Portanto, a resposta que está a dar está a conduzir a que os extremos voltem a crescer. E, portanto, é o centro que tem que se tornar, como alguém dizia, enfim, num programa que fizemos há uns tempos, o centro tem que se tornar radical. Ou seja, radical no sentido de atacar os problemas que originam a insatisfação popular. A tua insatisfação... Mas deixa-me só perguntar isto. Essa preocupação de atacar os problemas que preocupam a sociedade não pode resultar num backlash neste sentido. Imagina a questão, por exemplo, do crescimento económico. Um caso francês. A França precisa de fazer reformas profundas, mas não consegue fazer, e o presidente Macron tentou fazer isto por causa da resistência popular e dos sindicatos. Ora, como é que se ataque esses problemas sem as reformas, sabendo que quando aparecem as reformas existe uma reação contra a sociedade? Porque a coragem política nas democracias... Há um autor, eu penso que é coreano, sul-coreano, que tem um livro que se chama A Sociedade da Transparência. A tese dele é que a transparência hoje tornou-se de uma ideologia e é uma ideologia falsa porque dá a ideia que a transparência é uma sociedade de maior confiança, não é? É uma sociedade de maior controle. Porque para se verificar quem é que é transparente alguém tem que o fazer. E quem é que estão a fazer essa análise de transparência? São as redes sociais, é a comunicação social como um todo, são os partidos extremistas que querem transparência e só ouvir corrupção e problemas em tudo o que é sítio. Ora, a temporalidade na política obriga a que se tomem decisões corajosas, têm que se enfrentar os interesses instalados. Não vale a pena, é cada vez que alguém vem para a rua, o presidente fechar-se no Eliseu e vamos lá ver como é que os acalmamos. Isso não é... Há momentos em que tem que haver confronto. Não é um confronto físico nem militar, mas é um confronto de posições e não deixar a sociedade ficar amarrada a grupos de interesse. Ora, quem é que aproveita esses movimentos? São, obviamente, os movimentos nacionalistas e populistas. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado com o nacionalismo e com o populismo por uma razão simples. porque, perante um problema complexo, se a solução for voltar às fronteiras originais, então nós podemos voltar a ter problemas que nunca imaginaríamos que voltaríamos a ter. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem isto. Vamos imaginar, perante esta crise energética, que, em Espanha, o movimento nacionalista mais violento diz que a água do nosso rio não pode ir para as barragens portuguesas. Temos que reservar toda a água para a produção de energia em Espanha. Nós, de repente, temos um problema, conflito regional com Espanha. Se houver um movimento nacionalista que diz não, não, nós temos de proteger os espanhóis. Não temos de proteger a economia europeia. E quando a economia europeia, toda ela, não tem uma política comum e passa a ter uma política nacionalista, então nós estamos porante um novo problema que é preciso dar resposta. Os olhos, mas isso é um problema real. É real? Porque quem ouviu, quem tiver lido o programa da senhora Le Pen, tanto na primeira eleição, aliás, na anterior eleição, quando ela perdeu, até há pouco tempo, ela queria sair do euro, ela queria acabar com o euro, ela queria sair da União Europeia e mesmo assim ainda defende uma Europa de associação de nações. Isto não é nada. Não. É que há dois movimentos que, primeiro, é importante perceber o que é que a esquerda fez na primeira eleição de Macron. Que se chamava neoliberal. É verdade. Que estava entregue aos interesses banqueiros e financeiros do mundo. que, no fundo, a globalização era só para os ricos. Essa foi sempre a ideia transmitida. E foi uma ideia que a esquerda e a extrema-direita lançou sobre Macron. E pegou. E tiveram que votar em Macron. E não votaram em Le Pen. E Le Pen começou a fazer um trajeto de maior moderação. Se nós observarmos, Le Pen fez um projeto de moderação. Porque percebeu que chegar ao poder e resolver os problemas não é só captar as insatisfações. É preciso encontrar soluções. Mas achas que foi isso? Ou foi ela que quis aligerar o discurso para poder captar mais votos? Um exemplo concreto. Uma proposta de Macron e de Le Pen, contraditória, em que Le Pen queria uma redução da idade de reforma. E Macron disse que isso é uma impossibilidade. Exatamente. Mas votaram, as pessoas mais velhas votaram a Macron. E perceberam o que ele estava a dizer. Os mais jovens, os que estão, diria, fora dos circuitos do poder, ou que não tiveram acesso ao poder, que não veem a mobilidade social. A França é uma estrutura centralizada, conservadora. E, portanto, as estruturas de poder são mais ou menos estáticas. Não é... Fazem revoluções, mas são estruturas de poder muito perto do Estado, se quisermos assim. Portanto, há uma cumplicidade, se quisermos, estratégica entre o poder económico francês e o Estado francês. Isso faz e vê-se pelas grandes empresas francesas. E não é por acaso que as grandes inovações tecnológicas não estão em França. Estão em países que têm outro tipo de capitalismo muito mais agressivo de mercado. E mercados capitais desenvolvidos. Mercados capitais desenvolvidos. O capitalismo francês é um capitalismo oligarco, que é um capitalismo com muita ligação ao Estado. Onde é que eu quero chegar? É preciso que nós, europeus, percebamos que o nacionalismo não vai desaparecer de um momento para o outro. Porquê? Porque a globalização realmente traz novos problemas. E quer à esquerda, quer à direita, ao centro e nos extremos, é melhor nós pensarmos como é que isto se vai resolver. Não vale a pena é entrarmos na demonização. Porque nós, quando demonizamos a pena, estamos a demonizar 42% do eleitorado. A pergunta é, nenhum presidente de um país pode se desfazer de 42% do eleitorado. E o Macron percebeu isso. O Macron claramente percebeu. E tem um desafio que é um desafio histórico para ele. porque tem que olhar para o problema da Ucrânia, tem que pensar como é que vai fazer o eixo franco-alemão e tem que resolver o problema da França. E, portanto, Macron é realmente uma personagem que eu acho que é interessante ver como é que estas crises geram potenciais líderes, se quisermos, europeus e mundiais. E Macron pode ser realmente um líder europeu nesse sentido, porque fez muitos movimentos, quando a esquerda dizia não, Macron está a pôr um inimigo de pés com a idade da Ucrânia. Eu pensava assim, bom, é melhor alguém fazer qualquer coisa para resolver aquele problema. Exatamente. E diria que poucos... Cruzar os braços não é a solução. Muitos são poucos, não é? Muitos são poucos. Deixa-me voltar ao Joaquim. Ao Joaquim, antes de irmos à questão das legislativas em França, isto é um desafio brutal, não é? Como é que se vai convencer agora 42% do eleitorado a converter-se às ideias que Macron defende? Bom, nós estamos perante uma bipolarização radicalizada. Sim. Entre os nacionalistas e os globalistas, entre os protecionistas e os competitivos. Ora, nesse tipo de contraste é quem está no centro que tem a possibilidade de fazer um centro radical, beneficiando-o da radicalização que os adversários provocam. Quanto mais se provoca o problema da imigração ou do islamismo em França, mais se estimula uma proposta de centro que seja conciliadora destes contrastes. Porque é no centro que se pode encontrar essa solução que integra, em lugar de fraturar, que integra aquilo que está em confronto, em conflito. Ora, o Macron da primeira presidência, do primeiro mandato, era ainda um dirigente em afirmação. Precisava de lançar um partido, precisava de organizar um partido. Não correu muito bem porque não é fácil lançar um partido da própria posição de poder. Porque ele começa por ser eleito presidente. É verdade. E só depois, nas legislativas, é que apresenta o seu partido. Agora vai ter outra vez esse mesmo problema. Ou seja, tem o seu partido, mas tem dois blocos. Um à direita, outro à esquerda, porque o Mélenchon também teve um resultado importante. Já lá vamos a Mélenchon. Na primeira volta, por pouco, não ultrapassou o Marinho de Le Pen. Se o PC tivesse apostado em Mélenchon, Mélenchon tinha ido à segunda volta. Tinha passado à segunda volta. E isto é importante agora para as legislativas. Ora bom, e se tivesse passado à segunda volta, e hoje a disputa fosse entre a esquerda de Mélenchon e o centro do Le Pen, a possibilidade da direita radical diminuía de intensidade. Sim, substancialmente. Porque o confronto deslocava-se todo para a esquerda. Na situação atual, com simetria, porque há um grande à direita e há um grande à esquerda, a posição do Presidente sai valorizada, se tiver o talento, para manobrar neste jogo de pressões. Então vamos a hipótese. Imagino que nas eleições agora legislativas, em junho, Mélenchon sai o mais votado, ou o próximo mais votado. Qual é o talento que Macron precisa para poder governar? Porque os espectadores menos informados não sabem, mas o sistema francês, não ia dizer que é próximo de nós, mas nós já que somos próximos dele, porque nós temos que assumir presidencialista, mas com pendor mais presidencialista. Só que Macron não consegue viver sem o Parlamento. Porque o Presidente não só escolhe o Primeiro-Ministro em função dos resultados eleitorais no Parlamento, como preside aos Conselhos de Ministros. Exatamente. E, portanto, o Presidente teve um programa, foi eleito, tem uma maioria presidencial, mas o Parlamento também vai ser eleito e vai ter uma maioria parlamentar. É na base dessa maioria parlamentar que o Presidente tem de organizar as estruturas políticas e escolher o Governo. Escolher o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro depois faz a composição do Governo. Ora, se o partido do Presidente não for o partido maioritário no Parlamento, pode até nem ter a maioria absoluta, mas pelo menos ter um valor suficiente para ser o organizador de uma aliança ou de uma coligação, se o partido do Presidente não tiver essa capacidade, o Presidente fica bloqueado. Ora, num sistema presidencialista como é o sistema constitucional francês, o facto do Presidente ficar bloqueado paralisa todas as instituições, porque o eleitorado espera do Presidente a condução política e a orientação geral dos assuntos a decidir, e o Presidente não pode fazer nada porque aquilo que ele propuser depois não passa no Parlamento. Portanto, estamos numa situação que é difícil para a França, mas é difícil para toda a Europa. Porque tudo o que se passar nestas próximas semanas até junho vai ter implicações nas questões da evolução da União Europeia. Mas, como simultaneamente estamos num contexto de guerra na Europa, que tem que encontrar solução muito rapidamente, porque aquilo que a Rússia está a fazer à Ucrânia é um processo de pura e simples destruição. E isso é um fator novo, porque uma coisa é a destruição na Segunda Guerra Mundial. As imagens podem ser parecidas, mas as circunstâncias são completamente diferentes, porque na Segunda Guerra Mundial era uma guerra entre potências, enquanto que agora é uma superpotência a destruir... David contra Golias. Um espaço territorial que já esteve integrado na União Soviética. E, portanto, esta gravidade do precedente, porque nunca mais ninguém pode estar seguro em nenhuma parte da Europa, e é isso que justifica que Finlândia e Suécia encarem a necessidade de entrar na Nato. Mas, portanto, não é neste tipo de circunstâncias que a condução política que a França poderia exercer nestas circunstâncias faz falta à resolução dos problemas europeus. e não é a Comissão Europeia que, por si, sem a participação dos Estados-membros, não é a Comissão Europeia, por si, que pode encontrar uma solução. Ora, nesse tipo de dificuldade em que está o Presidente Emmanuel Macron, é a sua idade, a sua juventude, que, apesar de tudo, lhe dá um trunfo adicional, porque lhe dá tempo. Isto é, ele pode apresentar projetos para um prazo longo que não estaria ao alcance de um veterano que já não tinha idade para fazer essas propostas. É o problema do Presidente Biden na América é que, de facto, não pode fazer propostas inovadoras porque já não projeta poder para esse intervalo de tempo. E, por outro lado, o Emmanuel Macron não pode recuar, isto é, não tem por onde escapar. Tem mesmo que responder aos problemas à medida que eles se forem colocando. Ô Joaquim, e Macron pode fazer alguma coisa daqui até a junho para convencer este eleitorado a não desertar para a esquerda? Ele vai tentar fazer isso pela via pela via da informação a que se adiciona uma referência à emergência em que está a Europa. Isto é, ele não vai fazer França para os franceses, vai fazer França para a União Europeia porque é necessário para resolver os problemas da França. Deixa-me perguntar aqui aos Jorge. Ô Jorge, esta ideia que o Joaquim está aqui a passar, que é vender ao eleitorado a ideia de Europa e não apenas de França para os franceses, isto vai passar? Porque a sensação que nós temos hoje em dia é que nestes países como a Alemanha, como a França e mesmo a Inglaterra, quando tentas vender a ideia da Europa existe uma reação negativa para a parte do eleitorado. Estão mais virados para o seu umbigo. Eu lembro-me da expressão de Churchill que era, tinha-se tornado otimista porque foi pessimista e não deu resultado nenhum. Nós aqui temos que ser otimistas porque o eleitorado francês com a eleição também aprendeu. E, portanto, a governabilidade da França e da Europa está mesmo em causa. Portanto, não é uma coisa difícil de explicar ao eleitorado. Ou seja, o eleitorado francês percebeu que está fraturado, tem estes problemas todos e agora temos que decidir como é que a França vai ser governada. E, portanto, Macron com a juventude, com o seu discurso da unidade, é muito importante perceber que ele é eleito na primeira eleição dizendo mais Europa e não menos Europa, porque estava tudo a ser conduzido no sentido de menos Europa. E ele, na primeira eleição, não diz isso. Aparece com um discurso novo e diz não, não, nós precisamos de mais Europa para a França e mais França dentro da Europa. E, portanto, ele ganhou, isso se lembra, ganhou aos franceses. Aos franceses mais, diria, menos, mais desconfiados com as instituições europeias. Mas é um discurso convincente agora, porque esse discurso voltou, manteve-se, mas, no entanto, a senhora Le Pen ganhou o terreno. Eu, quando estive a observar os resultados de Le Pen, cuidado, porque a insatisfação do eleitorado de Le Pen é real. Ou seja, há um conjunto de problemas na sociedade francesa que não foram resolvidos. E, portanto, essa insatisfação foi canalizada para dois extremistas, Le Pen e Melanchot. E foi assim que foi feito. A pessoa que apareceu com um discurso mais moderado, muito mais interessante para a Europa, foi o Macron. E não é por acaso que todos os europeístas, em geral, todos nós, estávamos com o Macron. E o mais, eu diria, o mais caricato é que, depois do que disseram de Macron, a esquerda mais radical e a esquerda também moderada que disse de Macron, de repente olha para Macron como o salvador daquilo que nós todos estamos a assistir na Europa, que é a fragmentação da instituição Europa, que pode mesmo acontecer. E, portanto, isto é uma travagem a fundo em relação às instituições europeias. Quando a Presidente da Comissão Europeia saúda Macron, ela quase que faz aquilo de uma forma instintiva, não é? Porque estaria-se a imaginar o que é que seria com o Le Pen. Exatamente. Toda a gente se suspirou de alívio. Toda a gente se suspirou de alívio. E, portanto, esse alívio, os franceses vão captá-lo. Não é uma coisa que eles, não parece que eles não percebam isso. Eu gostava de estar tão otimista, confesso. Não, não, não é ser otimista. É admitir que o eleitorado vai lendo as situações à medida que os acontecimentos vão ocorrendo. E, portanto, tem este tempo, se quisermos. Não é um louco tempo, mas é um tempo para se fazer esse trabalho. Olha, agora, o que eu não estou em nada de acordo, não estou redondamente contra, é com a ideia que a globalização vai continuar a ser a mesma. Isso é uma coisa que todos nós defendemos. A abertura das economias e dos mercados temos que parar e pensar que não. Isso, claro, vão nascer soberanistas-globalistas. Ou globalistas-soberanistas. Mas é, no fundo, isso quase que é um hegeliano, no fundo vai aparecer uma nova filosofia política que consiga conciliar estes dois problemas. Porque nós perguntamos, então, de onde é que vem o problema da globalização? Como é que os franceses olham para a globalização? Olham, por exemplo, para as políticas imigratórias que geraram uma disfunção, se quisermos, na sociedade francesa. E, portanto, a abertura das fronteiras. E nasceu agora, há um historiador inglês que fez um livro interessante agora que é sobre os muros que nasceram, que estão a nascer pelo mundo. O primeiro muro agora, muros em todo lado, enfim, o nome da Cisjordânia é um muro bem alto. E o Trump, quando diz, também vamos fazer o muro. Depois não fez muro nenhum. Mas criou um muro simbólico. Ou seja, a ideia do muro é uma ideia politicamente muito forte. Porque dá a sensação que o muro de Berlim, eles de um lado, nós do outro. Eles e nós. Eles e nós. Este discurso metido na política, sem ter em consideração porque é que hoje estamos mais ricos como sociedades abertas, vai criar um problema a sociedade que quer o muro. Ou seja, a sociedade que quer o muro, eu se calhar volto ao tempo, ainda por cima estamos a celebrar o 25 de abril, é a sociedade do orgulhosamente sós. O orgulhosamente sós o que é que era? Era um muro imperial, tínhamos o império, tínhamos as colónias, mas estávamos fechados. Quando é que Portugal cresce? Portugal cresce quando entra na EFTA. Foi o grande crescimento de Portugal no Estado Novo, foi quando abriu ao mundo, quando decidiu que, afinal, não podemos estar aqui acantonados. Ora, a construção dos muro de hoje na política está a ser feita por muitas razões. Razões religiosas, razões éticas, razões de modos de vida. Eu, quando vejo a questão dos conservadores dos costumes versus libertários dos progressistas, quando eu vejo alguns deputados mais jovens que aterram e parece que têm o condão de resolver todos os problemas do mundo, em que dizem, mas porquê que isto não tem que ser assim? Ou seja, a ideia de uma engenharia social vai contra a essência das nações. As nações são conservadoras, são territoriais, leva tempo a que a política consiga convencer os eleitorados que é preciso abrir. Ora, nós fomos confrontados nos últimos tempos com uma ideia que é vamos voltar todos para casa e cada um vai fazer o seu trabalho. E, portanto, reparem, por exemplo, o caso da China, um caso interessante. A China faz a abertura ao mundo na economia, mas tudo o que seja no sistema de informação, nas redes sociais, nas telecomunicações, tem um controle férreo. portanto, um conceito completamente diferente. Porquê? Porque quer manter o modo de vida chinês. E isso é uma coisa que nós temos que perceber como é que vamos lidar com essa nova realidade. Portanto, eu tenho que ter esperança em Macron ainda por uma outra razão. Porque o outro parceiro da Constituição Europeia, que é a Alemanha, tem um problema adicional para resolver, que é o problema da proximidade que tem com a Ucrânia e com a Rússia relativamente às questões energéticas, coisa que a França tem alguma, diria, não tem uma grande autonomia, mas tem uma autonomia diferente. E, portanto, o eleitorado alemão, nós temos que lembrar que o eleitorado alemão, que, e em geral a Europa vangloriava Merkel, passado pouco tempo já a querem arrastar para... Pois, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Até porque a política de dependência energética da Rússia não é apenas dela, é um consenso na Alemanha, porque já vinha do sanceler anterior. É, um consenso... Do senhor Gerard Schroeder. Pronto, mas mudou a política na Alemanha. Portanto, mesmo que Macron não queira, mesmo que os franceses não queiram, eu julgo que Macron é realmente, pode ser o grande arquiteto de uma mudança na Europa, obviamente, com a ligação aos Estados Unidos. França e Inglaterra tiveram sempre uma longa história de conflitualidade e, portanto, é muito provável que se mantenha. Na parte de defesa, julgo que não vai acontecer isso, mas o espaço euro-atlântico, eu acho que a França vai ter um papel, pode vir a ter um papel relevante, e o senhor Macron. Joaquim, vamos pegar aqui no que o Jorge está a dizer de radicalidade, dos problemas europeus e por aí adiante. Eu, quando olho para o padrão político francês e como o Joaquim realçou, desapareceram partidos golistas, desapareceu o PSF, o Partido Socialista Francês, e a pergunta que eu gostava de colocar é os eleitorados confiam em partidos novos? Porque nós olhamos para os Estados Unidos e temos partidos com mais de quase 200 anos, que é o caso Partido Republicano. Em Inglaterra é uma coisa parecida, tanto no caso do Partido Conservador com o Partido Trabalhista, mas estamos a ver em países como a França, como a Itália, o esfrangalhamento disto tudo. O eleitorado confia em partidos novos? Ora, bom, é a altura de voltarmos ao centro radical, porque já falámos do radicalismo à direita e o radicalismo à esquerda, mas também pode haver um centro radical, que é o centro da modernização, da transformação, que utiliza os radicalismos opostos para encontrar uma solução que não é de convergência, mas é de compatibilidade. E essa é a grande virtude da democracia. A democracia pluralista não tem de gerar maiorias absolutas. A democracia pluralista tem de assegurar que todos os partidos têm uma possibilidade de representação. Depois, compete aos partidos maiores a encontrar as soluções de governação com coligações, no caso alemão isso faz parte da cultura política alemã, no caso francês é mais o isolamento fosse do Partido Socialista de Mitterrand, fosse dos partidos nacionalistas do De Gaulle, fosse agora os republicanos amarros do Macron, são posições de independência de partidos que não fazem coligações. Ora, aquilo que Macron vai ser obrigado a fazer é reconstituir um modelo de coligações que, de certo modo, foi eliminado pelo De Gaulle por causa das divisões que isso provocou na Quarta República, nós agora estamos na Quinta República Francesa, mas vai ser preciso voltar a essa lógica pluralista porque é mais integradora do que a lógica maioritária. Como o sistema francês é um sistema de eleição a duas voltas, quando há fragmentação do eleitorado não é fácil ter uma maioria de um só partido e, portanto, trabalhar as coligações passam a ser uma questão importante e a Quinta República pode ter de buscar alguns traços da Quarta República parlamentar. Torna-se menos presidencial, mais parlamentar, ou, se quisermos, obriga o presidente a trabalhar com o Parlamento e não apenas a formar o governo e trabalhar com o governo. Joaquim, acredita que Macron é capaz de fazer isso? Porque nós, quando olhamos para ele, para a sua praxis no primeiro mandato, a sensação com que ficamos é que ele é um tipo que gosta de parar acima de todos e que é até uma arrogância. É fácil agora fazer esta alteração? Bom, ele próprio se apresenta a si mesmo como Júpiter. É verdade. Bom, mas o Júpiter tinha os outros deuses do Olimpo e, portanto, ele vai ter que trabalhar com os outros deuses do Olimpo. Pode ser Júpiter, mas tem que reconhecer os outros. E não tem alternativa porque o mesmo acontece na União Europeia. A União Europeia tem que reconhecer que entrou numa crise de descontinuidade, já falamos disso várias vezes, e, para a frente, não vai ter o quadro de regras e de campos de atuação, que teve no passado. Porque quer os desvios introduzidos pela pandemia, que, como se vê agora na China e na América, não desapareceu. Agora é Kamala Harris que está com o Covid. Os chineses estão a entrar num esquema repressivo intenso. Mas isso tem muito a ver com a estupidez chinesa, que é, primeiro, andaram a inventar vacinas que não são eficazes, já deviam ter conhecido isso, não reconheceram, insistem nas vacinas deles e estão a ter o resultado. Mas isso faz parte da realidade política, isto é, essas coisas acontecem exatamente assim. E é porque acontecem assim que é preciso ter uma reserva de segurança para enfrentar esses incidentes, nem sequer são acidentes, são incidentes que decorrem dos erros dos próprios políticos. Ora, no caso da União Europeia, não é apenas o problema do Covid e dos efeitos económicos, é, sobretudo, a questão da guerra e das penalizações contra o agressor que interrompem as cadeias que estavam estabelecidas, as cadeias de alimentação, quer de energia, quer de produtos agrícolas. e de fertilizantes. E, de repente, a Europa está confrontada com uma crise de subsistência no sentido de alimentação de mercados que não pode resolver por regras simples da União Europeia. Tem de resolver inovando. Ora, mais uma vez, o Macron está numa posição mais flexível e não é por acaso que ele está sempre a tentar tomar iniciativas, quer no caso da guerra, quer no caso das sanções, para restabelecer algum comando sobre a evolução. Pode acontecer uma outra coisa que é esta crise conduzir à reintegração do Reino Unido na União Europeia. Acredita mesmo nisso? Não, porque o Reino Unido neste momento anda a procurar ser útil, mas não tem profundidade institucional que teria se estivesse na União Europeia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, Joaquim. A questão é como convencer o eleitorado a dar a volta. O ponto é outro, é que o eleitorado pode ser convencido pela própria evolução das circunstâncias. Já agora eu vou pedir à realização que me foque aqui que é para eu mostrar a manchete do Financial Times de hoje. A manchete do Financial Times diz que há uma quebra profunda das ligações entre a União Europeia e a Inglaterra e isto está a ter efeito já no crescimento económico inglês. Ou seja, eles estão a perceber e vão perceber na realidade que isto ficarem sozinhos só os prejudicou. Ora bom, é isso que não é só aquilo que os ingleses vão perceber e aquilo que a União Europeia vai perceber. É também aquilo que os Estados Unidos vão perceber. Os Estados Unidos hoje percebem que precisam da Europa vitalmente para poder neutralizar a Rússia. E que afinal o verdadeiro problema o mais urgente não é a China mas é a Rússia. Porque a perceção da ameaça que a Rússia sentiu desencadeou uma reação que é incontrolável. E hoje só é possível fazer recuar a Rússia desde que haja um espaço euro-atlântico sólido e consolidado. Portanto, os americanos vão precisar de explicar aos ingleses que têm que entrar na União Europeia. Aproveito para dizer que a imagem já está neste momento na regi. Eu vou pedir ao Marco para ver se coloca no ar que é para nós percebermos aquilo que dizia hoje em relação ao Financial Times. Mas, ó Joaquim, isto ocorrendo com um período tão curto a saída de Inglaterra e depois uma eventual regresso à Inglaterra isto não cria uma questão de descredibilização? Não só da classe política como do próprio país? O que aconteceu é num período curto mas é por uma dinâmica que é muito rápida. o que é essa dinâmica muito rápida é a ameaça que incide sobre os países desenvolvidos da Europa que se não reagirem ficam fora de jogo e portanto é se quiserem porque é que cá está a imagem do Financial Times de hoje Big fall in UK trade ties with EU as small businesses cut back exports ou seja as principais empresas afetadas por isto são as pequenas e médias empresas inglesas curiosamente que deixaram de portar as que fazem parte do tecido económico que garante a flexibilidade para as grandes empresas poderem atuar e portanto é nesse nível intermédio que as grandes crises se desenvolvem ora bom a União Europeia para responder a isso não responde com bazucas não é uma questão de injetar dinheiro é uma questão de concepção estratégica arquitetura e isso significa organização mundial de comércio e estabelecer a distinção entre o que historicamente foi a economia dos espaços construíram as nações e o que é hoje a economia dos fluxos que são as circulações dos recursos dos produtos das mercadorias das pessoas e dos serviços uma coisa é fazer espaços com muros outra coisa é fazer fluxos ondas de mar circulação aquilo que constituiu a originalidade dos descobrimentos portugueses e espanhóis sim deixe-me voltar ao Jorge Jorge acreditas no regresso de Inglaterra da União Europeia eu vou tentar responder mas antes queria apanhar ali um raciocínio do Joaquim que eu acho que pode levar esta nossa conversa para um patamar diferente os movimentos nacionalistas e não patrióticos movimentos nacionalistas e soberanistas atacam a globalização nos seus malefícios e quais são os malefícios da globalização são a insegurança económica para muitos setores em diversos países e também para as populações mas em cima disso vem um outra dimensão que quem como o Financial Times que é obviamente um órgão defensor da globalização e portanto vais fazer aquele tipo de textos a defender outra vez a abertura não se pode esquecer que ao mesmo tempo que se apareceu a globalização apareceram movimentos de esquerda globalizantes que querem destruir o modo de vida ocidental das comunidades sem dúvida que é o que eu posso comer o que eu posso beber o que eu posso fazer tudo isso passou a ser uma restrição que foram introduzidas na sociedade em que as populações que obviamente são comunidades que vivem em ambientes mais restritos não estão de acordo e portanto é muito natural que apareçam políticos a dizer o seguinte para além da globalização de estes problemas vocês vejam que o nosso modo de vida está a ser atacado e isso é muito notório em quase todos os países se nós olharmos para o que se passou em Inglaterra que se passou em França e quando o próprio presidente Putin diz não disse o presidente Putin mas disse o estratega do Trump quando ele diz é que na Rússia ainda sabem a que casa de banho é que vão se de homens ou de mulheres nós andamos a discutir quantas casas de banho é que devem existir para os transgênios para os que indefinidos para o não sei quanto portanto o problema é muito mais complexo não é nós vamos ter uma global nós temos que ter uma globalização mas que tem que acomodar estes problemas porque se nós continuarmos com este ataque permanente das eu diria dos chamados dos anywhere aqueles que podem viver em qualquer lado porque são elitistas têm formação são educados são elitistas conhecem portanto têm uma concepção muito mais livre da sociedade isso não é verdade para a generalidade das pessoas e isso é que está a ser aproveitado pelos movimentos mais nacionalistas e mais soberanistas contestando a globalização ora há uma coisa que eles não podem nunca contestar é que os povos saíram da pobreza incluindo os de regimes autoritários porque as economias se globalizaram todas todos mereciámos com os descobrimentos e o crescimento surgiu daí portanto nós não podemos e essa é a dificuldade para resolver este problema quando por exemplo em a União Europeia faz uma legislação que afeta de forma eu diria assimétrica as diferentes comunidades ou porque nós temos poucos poucas poucos membros do Islão em Portugal mas já não é verdade em França ou não é verdade em Itália ou em Espanha ou o que for e quando faz esse tipo de legislação que contraria o modo de vida dessas populações é óbvio que tudo se volta contra a Europa porque nos Estados eu diria dentro da própria do Estado Nacional isso tem um modo de resolução quando é imposto por uma instituição que é multilateral é muito mais complexo e portanto passa a ser uma espécie de uma política comum que as pessoas não aceitam nós estamos com quase 50 minutos de programa Joaquim ainda tínhamos aqui mais um tema que tem a ver com o que resulta da conversa de ontem no Parlamento a propósito do 25 de Abril mas também de uma sensação com que nós já vimos ficando há alguns meses desde a inclusão da guerra que é Portugal não gasta o suficiente com as suas forças armadas provavelmente gasta com pessoas mas não gasta com material e o contributo português para a NATO é uma coisa michuruca perdoem-me a expressão ora o Presidente da República ontem centrou todo o seu discurso no investimento na área da defesa o Sr. Primeiro-Ministro se sentiu-se incomodado por cá fora porque vem dizer ah, aquilo que diz o Presidente já está na lei de programação militar não é verdade assim como não é verdade aquela questão do aposta no investimento nas Forças Armadas para levar a despesa em defesa até aos 2% do PIB como exige a Aliança Atlântica ora bem como é que nós passamos do welfare state para o warfare state sem déficit sem dívida como é que nós passamos do social para o militar ou seja as prioridades na política portuguesa desde 74 abandonaram a acumulação de capital e abandonaram a proteção de segurança e defesa exatamente em parte a descolonização contribuiu para isso porque já não era preciso militares para manter as colódias mas também contribuiu a descolonização mais as nacionalizações para se ignorar o papel da acumulação de capital para sustentar o crescimento económico isto é não há crescimento económico sem investimento mas não há investimento se não houver acumulação de capital uma parte pode ser acumulação externa de capital por parte de operadores internacionais mas o essencial tem de ser na própria sociedade na construção de infraestruturas que permitam depois a implantação das empresas ora como se perderam essas prioridades elas foram substituídas pela prioridade social e por isso é que o welfare state passou a ser uma condição para ganhar eleições e exercer o poder o que é que o presidente no discurso 25 de abril vem dizer de novo uma coisa que é conhecida da história portuguesa desde o início é preciso ter instrumentos de defesa e tanto mais importantes esses instrumentos de defesa quanto mais pequeno frágil independente for o país porquê? porque é preciso participar em estruturas mais amplas onde o papel que se pode desempenhar depende da qualidade dos instrumentos que se levarem para essas estruturas mais amplas e portanto ter forças armadas preparadas equipadas mesmo sendo pequenas é crucial para poder participar e ter um papel relevante nessas estruturas superiores esse é o papel da Nato no caso de Portugal porque Portugal não tem meios próprios para se defender autonomamente portanto precisa de participar mas para participar precisa de levar um valor acrescentado claro ora apesar de tudo as forças armadas portuguesas já tiveram essa capacidade tem vindo a perder do ponto de vista do material disponível e dos investimentos feitos mas continua a haver uma doutrina e um sistema de formação que prepara forças armadas competentes e portanto por um lado percebe-se que o presidente fala nisso ainda por cima porque é comandante supremo das forças armadas mas não se percebe a outra parte que é mas isso significa que vai faltar dinheiro no outro lado ora isso significa que voltamos ao realismo das radiografias feitas de fora para dentro isto é em 2011 quando chega à troika e radiografa Portugal conclui certas coisas que uns anos depois vêm a ser rejeitadas e denunciadas como erros de concepção de política económica ora o que estamos a verificar agora é que isso que foi revertido escondido vem à superfície era inevitável mas vem à superfície por causa da questão militar mas também vem à superfície por causa da questão do envelhecimento tal como nas eleições francesas e a idade da reforma vamos ficar confrontados com a necessidade de financiar o tal sistema de políticas sociais que são fortemente impactados quando há uma alteração da estrutura que servem ou seja se há envelhecimento as regras de formação de reformas de idade de reformas têm de ser revistas têm de ser repensadas o que se corrigir pode ser compensado com outras coisas mas tem a dispensar como é que se faz ora aquilo que nós verificamos é que há uma rigidez nessa reformulação das políticas fundamentais essa rigidez vai ser agravada agora no caso português porque há uma maioria absoluta portanto uma maioria absoluta dificilmente aceita reformar aquilo que lhe deu a maioria absoluta e portanto quando o presidente fala no investimento militar abriu uma fratura na concepção dos orçamentos em Portugal porque abriu um buraco ainda mais foi em cima a discussão do orçamento Jorge como é que se passa do social para o militar eu estava a ouvir o Joaquim e estava a pensar que hoje está muito político no sentido em que está a adocicar o problema eu acho que há aqui uma a utilidade do presidente da república para ajudar o país a resolver esta crise é denunciar os problemas estruturais que nós temos o presidente da república podia ter dito assim nós estamos a viver acima das possibilidades até militares pronto nós não controlamos as taxas de juros nós não controlamos a inflação nós não controlamos a demografia nós não controlamos os problemas geopolíticos e estamos a discutir um problema orçamental ou seja onde é que eu quero chegar há uma mistificação na sociedade portuguesa relativamente aos problemas para se manter esta estagnação eu diria não é só uma estagnação económica é uma estagnação cívica ou seja de repente nós olhamos e dizemos afinal o que é que nós temos para resolver e estávamos na cerimónia do 25 de abril e é muito importante nós lembrarmos a cerimónia do 25 de abril que é a ideia da liberdade e do escrutínio livre sobre tudo o que se está a passar quando por exemplo nesta movimentação toda que há militar em que nós sabemos que todas as ex-colónias portuguesas votaram ao lado dos movimentos de libertação estiveram associados é importante nós voltarmos a isto e por isso é que há aqui há um complexo de esquerda muito eu diria que torna a sociedade prisioneira que é o partido que foi derrotado no 25 de abril foi o partido comunista não foi eu diria não é 25 de novembro 25 de novembro não não no 25 de abril admitindo que o 25 de novembro como lhes disse o coronel Sousa e Castro era repor o que tinham pensado para o 25 de abril que era uma democracia liberal europeia e não era o centralismo democrático do partido comunista não era a Cuba mas o PS governou com esse partido e apoucou o presidente da república Cavaco Silva quando ele obrigou um acordo porque os dois partidos não estavam não tinham simpatias quer pela Nato quer pela União Europeia e portanto aquela cerimónia do 25 de abril obviamente o presidente da república é o presidente de todos os portugueses tem que fazer um discurso relativamente aberto e não eu diria que exclui não é um discurso de exclusão é um discurso de inclusão mas tem que referir aquilo que é a realidade que é há um problema de sobrevivência de Portugal no contexto europeu não é uma coisa que nós ou seja parece que e isto é que eu acho que é o chamado patriotismo falso isso é tudo problemas dos outros nós que é em Portugal nós não vimos os problemas à nossa maneira não é nada disso que está a acontecer nós temos vindo ou seja agora vão dizer não é a culpa é do Passos a culpa é do BCE a culpa é do Putin a culpa é das menos deles próprios menos deles próprios ora o Presidente da República num regime presidencialista semipresidencialista tem que fazer avisos à navegação porque é a forma normal mas descuidou-se durante muito tempo não é isso mas é a forma normal de levar a quem foi eleito e quem os tem que governar que é o Partido Socialista que mude rumo porque a pergunta é para dizer se isso não muda de rumo porquê? porque quer manter a governação mas tem que fazer como é que fica o país e portanto tem que alguém fazer este trabalho da oposição dado que a oposição está está em reflexão não é? portanto está em está em está eu diria está a descansar das suas fraturas internas portanto o Presidente da República eu acho que o discurso dele é um discurso de ocasião eu não ia dizer oportunista mas é um discurso que cai bem porque é óbvio que nós se estamos na NATO temos que participar no esforço militar da NATO mas nesta altura é um discurso em que se calhar era o momento para nós dizer bom já que todos estamos a ter um problema já agora que sabemos qual é qual é o problema que nós temos de ouvir e eu julgo que aí ele não foi suficientemente pois não devia ter dito e devia ter dito nós temos que fazer escolhas e isso quer dizer que vamos ter que tirar de nenhum algum sítio para meter aqui e portanto atenção que a história de vivermos pior está aqui à nossa porta ele devia ter dito isto e repare e o que é que aconteceu o que aconteceu foi que a resposta do Primeiro-Ministro é uma resposta orçamental é verdade ah mas eu pergunto ter por dinheiro na saúde e na educação também tenho que não posso por outro sítio e a pergunta é com mais impostos ou com dívida é retirar aonde e por onde quer dizer teria que haver uma resposta política um novo rumo para o país por causa das questões geopolíticas temos que fechar Joaquim vos digo um novo rumo para o país tem a ver com a dívida e a taxa de crescimento porque só se pode falar da passagem do welfare para o warfare do social para o militar se se resolver a questão da dívida e a questão do crescimento muito bem ficamos com este tema para a próxima semana aproveito para dizer aos nossos espectadores que aí por volta do minuto 52 algo assim houve aqui uma quebra que eu percebi porque desapareceram o número de pessoas que estavam em direto estavam para aí mil pessoas desapareceram e portanto voltaram a aparecer eu julgo que não foi uma quebra nossa deve ter ocorrido mesmo com o próprio facebook em todo caso nós pedimos desculpa então como já percebeu chegámos ao final do think tank desta semana com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar analisámos a França mas também a transição do social para o warfare em Portugal ou seja do social para o militar voltaremos na próxima terça-feira tenha uma grande semana e para o final quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy e Jalidade quanto a nós eu e você amanhã já sabe estarei aqui para lhe atazanar juízo muito obrigado tenha um grande dia e um resto de boa semana E aí E aí E aí E aí Tchau.